Era noite de verão Você me olhou e eu parei Foi tão lindo o seu olhar Na hora me apaixonei O feliz do seu olhar E a louca vontade de te amar Foi tão bonito A falta de razão já me faz pensar E por toda a vida eu vou te amar Fica comigo, baby Você quis brincar de amor E eu te amei E assim, amor Na sintonia desta emoção Nada vai conseguir Mas vou separar Isso é amor Acerte agora meu coração Era noite de verão Você me olhou E eu parei Foi tão lindo o seu olhar Na hora me apaixonei O feliz do seu olhar E a louca vontade de te amar Foi tão bonito O abração já me faz pensar Que por toda a vida eu vou te amar Fica comigo, baby Você quis brincar Você quis brincar de amor E eu te amei E assim, amor Na sintonia desta emoção Nada vai conseguir Mas vou separar Isso é amor Aceite agora meu coração A falta de razão já me faz pensar Que por toda a vida eu vou te amar Fica comigo Fica comigo Não quero perder mais tempo, não São coisas vingas do coração Vou te amar pra sempre, baby Nada vai conseguir Mas vou separar Isso é amor Isso é amor Aceite agora meu coração Você quis brincar de amor E eu te amei E assim, amor Na sintonia desta emoção Você quis brincar de amor E eu te amei Assim, amor Na sintonia desta emoção Nada vai conseguir Mas vou separar Isso é amor Aceite agora meu coração Nada vai conseguir Mas vou separar Isso é amor Aceite agora meu coração Você quis brincar de amor E eu te amei E assim, amor Na sintonia desta emoção Aceite agora meu coração E assim, amor E aí Eu te amei Eu te amo